Oi, eu sou o Cauê Campos, o Lucas da peça Marina Nada Morena e agora eu vou estar batendo um papo com vocês aqui do portal Arte Blitz. Então, é a minha estreia e eu estou muito feliz de estar participando e o que me atraiu para vir para esse projeto e tudo mais foi que quando eu conheci o pessoal da produção eu já tinha um contato com a Mel e um trabalho que a gente fez junto mas quando a gente sentou para conversar e tudo mais, que a gente leu o texto o texto e toda a união que aquela produção tinha, tem ainda aquilo me convidou automaticamente, foi quase que um abraço chamando Vem e eu achei aquilo tão lindo que estou aqui. Com o Lucas, eu me pareço bastante com ele nessa questão de que o Lucas é um cara muito estudioso e eu gosto muito de estudar e que ele também é um cara apaixonado pelas estrelas e isso é uma fascinação que eu tenho muito grande amo as estrelas de verdade, não sei todas, como o Lucas sabe mas a gente tem em comum aí essa paixão. Cara, o que tem sido mais bacana de trabalhar com a Mel é que ela é uma menina assim, muito tranquila, muito extrovertida ela fala com você tranquilamente se ela quiser te dar uma ideia de uma coisa que ela acha que é legal e sempre é legal, ela vai te falar na boa e ela é uma menina muito gente boa, muito gente boa mesmo eu já conhecia, mas como eu disse, a gente não tinha um contato muito próximo e hoje que eu tenho esse contato, essa amizade com a Mel eu vejo que ela é realmente tudo aquilo aquela menina gente boa, legal, extrovertida que a gente vê e sempre alegre nunca é fácil, mas eu sempre tento, como diz a peça enxergar o copo meio cheio, nunca o copo meio vazio porque eu acho que se a gente ficar sempre se colocando pra baixo a gente meio que não caminha pra frente então a gente sempre tem que enxergar tudo de uma forma positiva eu sei que é difícil, mas vamos enxergar de uma forma positiva que a gente vai além todo esse processo de estresse, tá chegando agora eu já tinha feito alguns cursos e faço ainda cursos de teatro mas peça assim, de fato, de chegar como é a minha estreia, eu fiquei um pouco nervoso ficava com aquele friozinho na barriga e tal mas toda essa diferença por mais que eu tivesse contato na TV e no cinema eu assistia muito o meu irmão fazendo peças então, aquele nervoso que ia batendo na hora eu me acalmava e pensava vamos lá, que eu consegui chegar até aqui a gente consegue ir um pouquinho além tô curtindo demais, eu tava falando ontem aqui com o pessoal da produção que é uma união muito grande é uma coisa assim, a resposta é imediata se você faz uma piada que o pessoal não gosta eles não vão rir mas se você faz uma piada que todo mundo gostou eles vão rir ali na hora, assim vão brincar com você e se no meio da peça alguém quer dar uma dica quer falar alguma parada, vai falar você tem que ir na onda também é, eu tô com 16 eu encerrei o Detetives pelo menos a minha temporada acho que eu tinha uns 14, 15 fiquei um tempo mais me dedicando aos estudos e tudo mais principalmente essa questão de teatro que eu ainda não tinha feito e senti uma grande vontade e com o convite da peça dali foram rolando alguns pontapés iniciais pra gente ir seguindo agora com a próxima novela das nove e como eu enxerguei toda essa questão às vezes eu falo que eu ainda sou a mesma pessoa aquele mesmo garoto que nem tava no Detetives ainda mas hoje em dia eu fico feliz quando eu vejo alguém assim na rua ou uma criança que vem falar comigo sobre a série sobre uma coisa que eu já fiz em novela coisa assim isso é uma forma que eu vejo que eu falo assim poxa, foi legal tudo que eu tô fazendo então vamos fazer melhor pra deixar mais pessoas mais felizes cada vez mais nunca imaginava de verdade às vezes eu pensava assim porque quando eu era pequeno eu pensava em ser um jogador caminho totalmente diferente assim mas conforme eu fui caminhando pra esse mundo assim que eu fui vendo como é que era eu fico feliz então não me passava na minha mente um dia tá em uma novela um dia tá em uma peça um filme e aí hoje em dia que eu vejo que eu tô conseguindo essas paradas eu fico nossa, é legal então vamos cada vez mais além enxergar sempre o copo cheio rapaz, o porquê de eu ter deixado o futebol de lado foi porque eu entrei em campo e eu vi que eu não era isso tudo não eu vi que tinha uma galera muito boa ali e eu falava assim ó acho que é uma boa ficar lá fora de gandula assim aquela galera lá não era era uma galera acima assim e aí eu fui desenvolvendo uma paixão muito grande por esse mundo assim das artes e tal e eu acho que eu tô indo bem se der certo a gente vai melhor então mas o meu próximo personagem é um feijão ele é um personagem que ele tem uma família mas não é uma família muito presente na cidade onde ele mora e ele convive com algumas crianças apesar dele ser um cara mais velho ele tá sempre com as criancinhas pequenas cuidando delas e ajudando com essas brincadeiras assim de infância mesmo bião, soltar pipa, jogar bola tudo isso gente venham assistir a peça porque particularmente dizendo assim é um texto que quando eu vi eu me apaixonei e eu já tenho escutado muitas pessoas dizendo que gostaram porque acham que é um texto legal um texto feliz, alegre que mostra sempre essa questão da saudade como tratar isso de uma forma positiva e porque vocês vão se divertir eu garanto pra vocês é super legal mesmo de verdade e eu tô em cartaz todo sábado e domingo às 5 da tarde aqui no Shopping da Gávea no Teatro das Artes venham, assistam e é isso tchau tchau pessoal do Portal Arte Blitz beijo tchau tchau